Música Nós estamos aqui no bairro Altos da Boa Vista Nessa localização aqui, eu vou colocar no mapa para você ver onde nós estamos Aqui é a Marlene Davido Santos e essa aqui é a Rua 5 Dá uma olhada no que aconteceu Um caminhão, segundo informações, um caminhão baú passou por aqui E como esses fios estavam abaulados, agora a gente não sabe se estavam na altura correta ou não O importante que a gente sabe é que passou por aqui um caminhão baú E derrubou tudo e tem um monte de gente sem telefone aqui na Rua Marlene Davido Santos Do lado de cá, da Marlene Davido Santos, à direita de quem sobe Infelizmente, cabos e mais cabos para o chão, são muitos e muitos metros São pelo menos 5 quarteirões de cabos caídos, fora as pessoas que ficaram sem telefone Segundo as primeiras informações, esse cabo mais fino equivale a 100 linhas E o cabo mais grosso a 200 linhas Portanto, aqui a partir da Marlene Davido Santos, a partir do Azulville para o Paraíso São 300 linhas telefônicas que estão completamente mudas Internet, tudo que é ligado ao telefone está parado nesse momento São as primeiras informações e esse acidente teria sido causado por um caminhão baú alto Que passou por aqui, arrebentou os fios e evadiu-se do local sem deixar pistas Nós conversamos com alguns populares aqui que não quiseram gravar entrevista E um deles me disse o seguinte É, tem que arrebentar tudo mesmo, o fio está baixo Não sei, aí agora cada um tira a sua conclusão A TV Processo mostra para você tudo o que está acontecendo na cidade Música 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 Música